Aê galera, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite! A galera que acompanha o canal Dando passe aqui no induzido No tornão Beleza? Aê ó Se você gostar, deixa o like aí Se inscreve, compartilha Ajudar o canal aí A cada vez O canal crescer mais e mais Tava muito arranhado, galera Aí Tem que dar o passo Não pode montar Sem tentar dar o passo, não Pronto, vamos voltar Vamos dar mais um avão assim aqui, ó Esse nardinho, eu vou dizer, viu, meu amigo? É um artista Aí a gente vai dar um grau lá nas escovas Vou fazer o vídeo lá Pra vocês verem como é que a gente vai fazer Alinhei muito bem com o relógio comparador Tem que ser bem alinhado Não pode ser torto Vamos dar uma olhada aqui Ó Aqui é porque eu puxo a ferramenta e arranha Mas vou dar mais uns passes E aí vai ficar bem Bem joiado Eu tô tirando só pelinho Beleza? Você já vira aqui como é que é Como é que foi feito Agora eu vou dar um passo Quando terminar A gente volta aí A gente volta aí a gravar Pra vocês A finalização aqui E esses furos aqui E esses buracos aqui Esses buracos que a gente tá vendo Esses buracos aqui Isso aqui não vai sair não Isso aqui não tem como sair Mas essa superfície aqui Ficando lisinha A escova né A escova ela passa aqui em cima Ela não 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 tem problema Certo? Ela não pode ficar É igual calçamento Mas ela vai ficar bem lisinha E dá certo Beleza? Pronto rapaziada Só o filé Eu tava pensando aqui Eu não sei se dá certo Eu tava pensando aqui De encher Preencher isso aqui Com solda amarela O que vocês acham? Deixa aí no comentário Mas Eu acho que dá certo A escova ela passa aqui por cima A escova ela não Ela não Ela pode dar um Pode dar alguma Enganchou ó As palavras Enganchou as palavras Ela pode Ela vai passar aqui por cima Nesse buraco aqui Beleza? Ela não pode ficar É caroço pra cima Pra ela topar Mas aqui como eu dei o passo no túnel Ó Um buracão aqui Mais buracão aqui Ela passa por cima Porque aqui tá liso Ó Entendeu? Aqui não tá Não tem buraco Agora se fosse um buraco Essa Se um buraco que a escova cabesse dentro Aí sim Mas aqui ela passa por cima Certo? Aí mais uma omissão aí Olha rapaziada Agora vamos Solta aqui a correia A correia do Nardinizão aqui Pro Nardinizão descansar Que hoje nós não estamos trabalhando aqui E aqui tá finalizado Vamos botar ali na nossa motinha agora Dos corre-corre Ai Vamos botar aqui Agora aqui é saúde Viu meu patrão Você tá doido Tá aqui pra gente levar Agora a gente vai ajeitar Essa bicha aqui ó Não sei o nome disso aqui Acho que é aranha o nome disso aqui Me souber Deixa aí no comentário O nome disso aqui Que essa aqui ó Deu problema aqui No parafuso do terra Então a gente vai levar Levar não Vamos trocar logo Botar outro parafuso Se não tiver A gente faz a nova rosca Aqui nesse parafuso Porque o garoto tá aí ó É Não me faça raiva não meu velho Não me faça raiva não Que aqui nós desenrola Viu? Volto já Volto já Tá aí rapaziada Chegamos aqui Já fizemos a montagem aqui Da parte da embreagem Essa parte aqui É a parte da catraca Da embreagem Do motor de arranque Do Scania Certo? Botei aqui a Essa grade aqui Acho que é grade O nome que chama Acho que sei lá Se souber deixa aí no comentário Eu tava olhando aqui galera A posição certinha Pra montar Porque Se ficar errado Quando chegar lá Esse parafuso aqui Fica errado lá no motor de arranque Certo? Mas aqui não tem como você montar errado Não tem Por que Paulo? Porque aqui ó O parafuso de cima O de baixo E o de De lado Perto do chassi do caminhão Certo? E aqui é onde vai O parafuso O negativo E o positivo Certo? Como é que eu sei Que não tá errado? Por causa desse encaixe aqui ó Esse encaixe aqui ó Tá vendo? Esse aqui é menor E esses aqui é maior Beleza? Aí aqui galera ó Aqui eu sei que pode ter gente Que vai criticar Vai falar Que não presta Que não sei o que Quando você abrir o seu Motor de partida aí É você vai Comprar uma pecinha dessa Pra você ver Quanto é que custa É Certo? Você antes de criticar Dizer que não presta Você compra um induzido Desse aqui Completinho assim ó Um induzido desse aqui Hoje eu vou chutar É pra mais de mil reais Só essa peça aqui Fora outras coisas Que a galera aí Bota pra derreter Certo? Aqui eu tô dando uma dica A vocês Como Gastar pouco Certo? Você vai no torneiro O torneiro pede aí No meu caso aqui Pra dar um passo aqui Cinquenta reais Diferença de um De um eixo desse mil reais né Diferença grande Zulu Zulada Agora eu vou chamar a patroa Pra gente começar a montar aqui Essa parte aqui já Já tá tudo montadinho embaixo ó Lubrifiquei o rolamento Botei a catraca do arranca Agora a gente vai botar o resto Aí galera Agora vamos botar a peça aqui ó Muita calma nesta hora Certo? Aí Vamos lá Aí Eu vou botar aqui ó Lule O que eu botei o dedo grosso é bicho ruim, né, mano? Ah, não consegue fazer nada. Você põe ele por fora. Só que eu vou botar essa coisinha de graxa aqui, pessoal. Essa coisinha de graxa aqui que a gente tem, aí a gente vai usar, né? Só essa coisinha. Essa coisinha de graxa, vou botar aqui na bucha aqui, ó. Certo? Lubrificar, né? Que a gente desmontou para lubrificar e limpar. Se montar sem lubrificar, aí não adianta nós trabalhar, né? Pronto, aí vamos fazer a montagem. Pronto. Você olhou lá a marcação? Aham. E aqui, e aqui. Certo. Aí a gente vai fazer o seguinte. Pega aqui esse martelinho e... Uma pancadinha. Aí a gente vem com os parafusos. Era para mim ter trazido um L10 lá da oficina e não trouxe. Não trouxe, não. Não trouxe, né? Não trouxe. Palavra correta, né? Uhum. Aí fica ruim para a gente... Aí fica ruim para a gente... Botar as roelinhas. É o que? Para a gente apertar. Se tivesse com a... Um L10 aqui, era só o filé. Fazer esse vídeo aqui bem decadado para vocês. Para vocês verem aí como é que faz a montagem. Só no canal Paulo do Jacaré, viu? Paulo do Jacaré não. Paulo mecânico. Paulo mecânico, né? Paulo mecânico. Era Paulo do Jacaré. Agora é Paulo mecânico. Mas só aqui. Aí galera, ó. Eu peço a vocês que se inscrevam aí. Não paga nada não, rapaziada. Não paga nada. Apoie o canal. Ajuda o canal. Canal bom. A gente tem que apoiar, galera. Não só o meu. Todos os canais que passam conhecimento para vocês. Vocês têm que procurar apoiar o canal. Quanto mais vocês apoiam, mais o conhecimento vocês ganham. É que tem muita gente que assiste, aprende. Mas não deixa nem um likezinho. Não paga nada não, cara. Só você apertar aí. O dedinho para cima. Ou no para baixo. Para você que visite. Que a gente está passando nosso conhecimento aí para a galera aí. Eu acredito que compensa. Sei que tem muita gente que deixa. Muita gente que apoia. Pronto, rapaziada. Aqui já está montado. Vai para lavar, Marinho. Estou gravando um vídeo aqui. Aí, rapaziada. Aqui é o seguinte. Aqui dentro tem uma bila. Aqui dentro tem uma bilazinha. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Vamos pegar isso aqui mesmo. Você vai dar cerâmica aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar essa folha de lixo aqui em cima. E vamos pegar aqui uma escova. Vamos botar aqui, ó. Ó. Está vendo? Aí. Vamos para a outra. Olha a outra aí a situação. Está para ver? Uhum. Zero. Duro já fez. Só que tanto serve para... Serve para todo tipo de motor de arranjo, viu, rapaziada? Para todo tipo de motor de arranjo. Serve para o jacaré, serve para o cento de tudo, cento de treze. Serve para qualquer um. Esse palo mecânico é desenrolado mesmo, né? Mas esse macho... Esse macho faz tudo na vida, mano. Faz mecânico, faz tornearia, faz tudo desenrolado. Pronto, rapaziada. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Botar as escovas, ó. Esse parafuso aqui... Esse parafuso aqui, ó. Eu fiz a rosca dele lá no torno, lá. Eu fui para lá, como vocês viram no começo do vídeo. Estava ruim, certo? Aí... Tinha duas porcas ruim. Eu fiz o parafuso novo com a rosca. E botei duas porcas. Essa aqui é a que trava. E essa aqui é a que aperta o cabo do terra. Agora a gente vai botar as escovas. Botar as escovas aqui. O induzido já está lá dentro, ó. Claro e evidente que o induzido está lá dentro, né, gente? Saiu e agora não quer entrar, né, minha filha? Por quê? Por quê? Vamos para a segunda. Vamos para a segunda aqui, irmão. Vamos para a segunda escova. Muito cuidado nessa hora para não quebrar essas maurinhas aqui. Olha, as escovas não estão esses maiores, grandão não, mas já dá para rodar um dia ainda essas escovas aqui, certo? Mas dá para rodar uns diazinhos. Então a gente vai usar elas. Não vamos botar fora agora, não. Não é, meu filho? Não. Vamos usar ela mais uns diazinhos. E vai dar tudo certo. Aquele bagaço que tinha dentro, rapaziada, aquele bagaço que tinha dentro, eram as escovas, as escovas aqui, topando no calçamento lá. Aí estava quebrando as escovas e estava soltando pó. Aquele pó é, 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 é isso aí que vocês estão, estão vendo. O pó, né? Então vamos para cá. Vamos botar ela assim. Agora, minha filha. Vem até aí, minha filha. Isso. Ó, isso aqui está grandona. Aí vocês veem que tem umas grandes, tem umas mais pequenas, tem umas mais maiores. Tem duas grandes e duas pequenas. Certo? Aí, galera, agora, ó. Eu vou fazer o seguinte. O Vick vai para não ficar tão grande. Eu vou acelerar a imagem. Vou fazer um time letzão aí, voado aí para vocês. Para vocês verem aí, como é que nós vamos fazer aqui. Certo? Aqui, galera, ó. Aqui dentro vai uma bila. Só voltando aqui. Aqui dentro vai uma bilazinha. Está aqui a bila, ó. Está aqui a bila, aqui na pontinha, ó. Não pode se esquecer dessa bila. Aí a gente vem para cá. Vamos botar logo a bila lá dentro. Vou jogar a bila aqui para a galera ver, ó. Olha a bila. Olha a bila. Aqui embaixo. Olha a espada que eu vi aqui. Vou enganchar aqui o fio aqui de baixo Muita calma nesta hora Paulo Paulo mecânico Muita calma nesta hora, viu? Ele está enganchando aqui Essa pecinha aqui está enganchando Isso Outro fio enganchando aqui Pronto Pronto, rapaziada Agora Dois parafusinhos Vai botar logo isso aqui não? Vamos botar, só que eu vou prender logo isso Esse aqui Pronto Esses dois aqui vêm para cá Esse fio aqui É daqui É daqui É por cima mesmo, né? É por cima mesmo, né? É por cima mesmo Pronto 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 Galera aí, desenrola aí Pronto Nosso motor de arranque está Revisado, lubrificado A única coisa que eu não troquei aqui Foi só as escovas, né As escovas aqui, se eu quisesse ter botado Um joguinho novo Tinha ficado chico, bacanizado Mas Não deu certo Colocar Agora a gente vai botar ele aqui em cima da mesa Vamos tirar ele Passando Nossa ferramenta aqui E vamos dar uma girada nele aqui Ó Tá vendo ali, mô? Uhum Ele dentro rodando Como ficou Bem 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 legalzinho Agora a gente vai botar a tapa Botar essa proteção aqui, ó Tem que ter Tem que ter Essas proteção aqui, ó A gente vai limpar elas aqui E a gente vai montar de novo aí Beleza? Vamos dar uma pausa? Que agora é só botar isso aqui, botar a tampa Os parafusos, daqui a tampa Aí a gente vai testar o arranco A gente vai botar no canto lá do dosão Fazer tudo nesse vídeo aqui Para a gente funcionar o dosão hoje, se Deus quiser Dá uma pausa aí Aí rapaziada, vamos fazer o teste aqui do motor de arranco Ver se vai funcionar lá no dosão E o Jaca está aqui só esperando para ganhar um banhozinho Que ele está disse que está doido para tomar um banho Vamos fazer o teste aqui no motor de arranco Para a gente já ir Já botar lá Sabendo que ficou bom Certo? Ó Cabo de chupeta Cabo de chupeta Vamos lá, vamos testar Vai dar choque não, amor? Isso aí, isso aí disse que não dá Vai dar choque não, amor? Vamos lá, vamos testar Partida Para nós ir buscar um containerzinho Ó A gente tem que segurar Porque senão a gente toma na minha mão Ó Parar É aí Então está funcionando Não precisa mais que isso Que aqui está ligado Improvisadamente Vou me ligar aqui Me ligado Agora a gente vai fazer a montagem Botar lá no carro E já já a gente volta aí a gravar mais para vocês Olha aí, rapaziada Voltamos Fazer mais igual o meu amigo João Paulo Um abraço para ele aí Mais um takezinho Mais um takezinho Para a galera que curte os caminhões, viu? Para a galera que curte os caminhões pesados Vamos ver se o bicho Fala um, dois, três aqui Vamos ver Seja o que Deus quiser A bateria aqui no dozão E lembrando, galera Que o dozão está à venda, viu? Quem quiser comprar ele É o 112 mais famoso na internet É ou não é, meu filho? É Vai ter 112 mais famoso aí Esse aqui é fraco Esse aqui é fraco Aqui tem que ser bem apertadinho, viu? Tem que ter outra Outra 13 aqui, ó E não tem outra 13 Vai segurar bem aqui Porque senão O bicho pega Come o bolo da bateria na hora aqui, viu? Se der partida E não tiver apertado Rapaz, Zeta Patrocina duas baterias Para nós aí, Zeta Estou precisando de duas baterias Para acabar esse sofrimento Duas baterias, Zeta Melhor bateria do mercado Chama Fazer para o papai Vamos ver se vai ganhar bateria, né, bô? Sim Vai ganhar duas baterias Para o dozão Porque essa bateria aqui É do Jaca É do Jaca Troi É que dá, galera Acho que dá Vamos ver se ele pega, rapaziada Vamos para o outro lado ali Vai para o outro lado 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 Abaixa mais assim Por causa da luz, viu? No sol, viu? Fica mais assim escondido Dá para ver alguma coisa aqui? Dá Galera, vamos dar uma Uma bombeadinha aqui Olha o óleo Só o filé Pressão aqui é Todo vapor Lembrando, rapaziada Motor foi feito Todo conjunto a Sabor, viu? Um abraço aí Para o meu amigo lá da Sabor Tamo junto O óleozão aqui Tem que fazer A troca dele Porque A gente reparou o motor E Não rodamos ainda Só que o óleo Parado, né? Ele pode dar algum Problema aí, né? Se vencer, né? No caso, diz que se vence, né? Mas eu acho que é difícil Vamos dar a partida Vamos ser que Deus quiser A partida é agora Vamos ver se ficou bom Se visto no motor de arranque Vai, rapaziada Vamos lá Segura a porta aí, irmão Isso Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Essa luz da bateria acende Acendeu a luz da bateria Normal, normal Dá uma Injetadinha aqui No carburadores Tchau, gente Tchau, tchau